Boa noite queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo seja abundante sobre nós. Santidade ao Senhor, esse é o tema que nós temos trabalhado, temos pregado e hoje nós vamos continuar com o tema do mês, que tem, que parte, que flui desse tema central, que é santidade na vida. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João escreveu, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Vamos ler todos juntos, mesmo assentados como os irmãos estão, vamos ler juntos este verso. João 17, 17, que diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No século 18, um homem chamado John Welch, ele desafiou o rei James I. Ele disse que Jesus, que Cristo, era o cabeça da igreja e não o rei, como o rei assim dizia que era. E por conta disso ele foi preso. A sua esposa, Elizabeth Welch, conseguiu uma audiência com o rei e viajou da Escócia para a Inglaterra para falar com o rei em favor do seu marido. E chegando lá, o rei perguntou de quem ela era a filha. E ela respondeu que era a filha de John Knox, como de fato era. E aí o rei se espantou. Welch e Knox, e quando ele perguntou e tentou fazer com que ela conversasse com John Welch para que ele removesse ou demovesse a ideia e voltasse a se reconciliar com o rei, quebrando assim os seus princípios, dizendo que o rei era o cabeça da igreja e não o Cristo. E aí ela esticou o seu avental e falou assim, eu prefiro que o senhor traga a cabeça dele aqui e coloque nesse avental. Queridos, quando a gente ouve histórias como essas, e é uma história verídica, da Elizabeth Welch, filha de John Knox, esposa de John Welch, a gente se espanta ao ver como esses homens e essas mulheres tinham um compromisso com o Senhor, um compromisso com a palavra, um compromisso com a verdade, que hoje raramente a gente vê. Eles não eram homens e mulheres diferentes de nós hoje. Eram homens e mulheres sujeitos aos mesmos pecados que nós hoje. Eram homens e mulheres miseráveis pecadores que dependiam da mesma graça, do mesmo perdão, da mesma misericórdia que nós hoje. O que fazia eles diferente é que eles eram santificados nessa verdade. E esse é o tema que eu gostaria de falar, santificados na verdade. Eram homens e mulheres que tinham uma intimidade com o Senhor e se santificavam nessa verdade. Eles criam na palavra de Deus como verdade. E assim, eles pregavam essa verdade como de fato ela é, a verdade de Deus. Verdade absoluta que nós também cremos. Ou pelo menos dizemos crer. E é nela que nós somos santificados. E o Senhor Jesus aqui, nesse texto, Ele está fazendo justamente isso. Ele está orando ao Pai. Ele está rogando ao Pai para que aqueles, naquele período ali, os seus discípulos ali, fossem santificados nessa verdade. E Ele ora até por nós no nosso tempo. Quando no verso 21 Ele vai dizer, no verso 20, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer, no caso nós, em mim, por intermédio da sua palavra. Ele mesmo diz aqui no versículo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É nessa palavra que nós somos santificados. Mas uma coisa, eu falei aqui com os jovens no sábado passado, eu repito aqui. É mais fácil falar sobre santidade do que praticar a santidade. É fácil ler um texto sobre santidade e ficar impressionado. Oh, eu tenho que fazer isso. Oh, eu não posso fazer isso. Mas é difícil colocar isso em prática. Na hora de colocar em prática, sabe, a nossa natureza pecaminosa luta. E nós temos que lutar contra ela. E muitas vezes nós não queremos lutar contra ela, nós queremos dar razão a ela. E é por isso que nós dizemos, mais uma vez, é mais fácil falar sobre santidade do que viver a santidade. E é por isso, queridos, que seria muita arrogância nossa querer viver, achar que podemos viver em santidade, acharmos que podemos ser santos sem recorrer aos recursos que o Senhor nos dá para andar com Ele. É impossível andarmos em santidade sem que o Senhor nos ensine, sem que o Senhor nos dirija, sem que o Senhor nos preserve para que possamos fazer isso. E Ele o faz por meio dos meios que Ele também nos dá. Sobretudo, a palavra e a oração. Buscar santidade sem ter uma vida de meditação na palavra e sem ter uma vida de oração é impossível. É necessário que sejamos santificados por meio desses meios que o Senhor nos concede. nessa oração o Senhor Jesus mostra claramente a nossa dependência do Pai para que nós possamos andar em santidade. Observa, santifica-os. O Senhor está pedindo Pai, santifica-os porque eles não conseguem sozinhos. Eles não têm condições de fazer isso. É necessário que o Senhor venha e haja na vida deles, haja no coração deles, para que eles possam ser santificados, para que eles possam andar com o Senhor, para que eles possam viver em paz com todos e a santificação, senão eles não vão ver o Senhor. O pedido do Senhor é haja Pai, haja no coração deles, para que eles possam andar em santidade. e muitas vezes nós achamos que conseguimos andar em santidade porque nós somos bons. Eu consegui vencer hoje um pecado. Hoje eu consegui dizer não ao pecado. E aí você enche o seu coração de orgulho, você trocou um pecado pelo outro. Você não conseguiu nada, eu não consigo nada, se o Senhor não nos santificar, se o Senhor não agir no meu e no seu coração, nós não saímos do lugar. é mais fácil andar para trás do que seguir em frente, se o Senhor não agir em nós. É o Senhor quem nos santifica. Verso 12 e o verso 15 vai nos mostrar isso. Observe aí quando diz assim, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Observa, o Senhor Jesus está nos seus últimos momentos aqui, Ele está se preparando na sua oração final, se preparando já para ser preso, crucificado, morto. Então, Ele está já dizendo dessa maneira, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os. E a gente achando que somos nós, a gente que é bonzão e consegue vencer o pecado por nós mesmos. E o Senhor falando assim, eu guardava, eu os protegia. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. olha o verso 15, mostrando também que não somos nós, é o Senhor quem age em nosso favor. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. como podemos encher o nosso coração de orgulho, dizendo que nós podemos ser santos, que nós somos santos, mais santos do que os outros, sendo que se o Senhor não agir em nós, não nos guardar, não nos proteger, não nos guiar, o primeiro passo que a gente dá é para fora do caminho. É o Senhor quem nos santifica. A petição do Senhor Jesus revela que a santificação não é mais importante, são mais importantes do que as bênçãos temporais. Ele não está aqui falando assim, Senhor, protege-os para que eles não tenham nenhum tipo de dificuldade, eles não sejam perseguidos. Não é essa oração que o Senhor faz. na realidade ele já tinha alertado, se você for lá no capítulo 16, ele vai dizer, ó, essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não fala que não vai ter, pelo contrário, ele vai falar assim, vocês vão passar por aflições. E aqui nessa oração ele também não pede, pai, tenha misericórdia deles e não deixe eles passarem pelas aflições. Não pede isso, pede para que eles sejam santificados. para que até mesmo no momento das aflições, no momento daqueles, de crise, a santificação faça efeito no nosso coração. a petição do Senhor Jesus mostra que a santificação é mais importante do que qualquer bênção que possamos receber nessas bênçãos temporais, nessas bênçãos deste mundo. Claro que todas elas são boas, são bênçãos do Senhor, nosso emprego, nossa família, nossa saúde, isso é coisa boa, nossos amigos, o relacionamento que temos uns com os outros, claro que isso é maravilhoso, mas nenhuma delas é maior do que a santificação. Na realidade, quando somos santificados, na verdade, é que nós conseguimos viver em santidade em todas essas esferas, glorificando o nome do Senhor. Glorificando o nome do Senhor. Mas ele também, queridos, pede pela proteção de Deus para que nós possamos perseverar em santidade. É por isso que ele diz aqui santifica-os na verdade. O pedido é para que o Senhor santifique o nosso coração, mas há um pedido também para que o Senhor nos proteja, porque ele conhece a nossa natureza. Ele conhece o nosso coração. Sabe como somos propensos ao mal. Se não somos tão mal quanto poderíamos ser, é porque a graça do Senhor restringe a nossa maldade. É por isso que se o reverendo Fábio continuasse a leitura, chegaria no verso 9 que diria enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecer? o Senhor conhece, Ele sabe. E é por isso que o Senhor aqui, no mesmo período que Ele faz esse pedido para santificar, também é um pedido de proteção, não externa, não contra os perseguidores, contra os caluniadores, contra qualquer outra coisa, mas nos proteger de nós mesmos, do nosso coração enganoso, da nossa vontade corrompida pelo pecado. A W. Tozer tem uma frase que diz assim, quando Deus declara um homem justo, Ele imediatamente começa a santificá-lo. Quando Deus declara um homem justo, Ele imediatamente começa a santificá-lo. essa é a graça do Senhor sobre nós, é a bondade manifesta sobre a nossa vida. Fomos declarados justos pela justiça imputada sobre Jesus Cristo. E desde quando fomos alcançados e transformados pelo Evangelho do Senhor, temos sido santificados na verdade do Senhor. Uma segunda, um segundo ponto, o primeiro é o Senhor quem nos santifica, o segundo, o Senhor nos santifica na verdade. A verdade é o meio pelo qual nós andamos em santidade. A verdade é o meio pelo qual nós andamos em santidade. Você quer saber o que agrada o Senhor? Está revelado nas Escrituras Sagradas. Você quer saber como andar em santificação? Está lá nas Escrituras Sagradas. Às vezes a gente pergunta assim, mas qual é a vontade do Senhor? está revelada nas Escrituras Sagradas. Se você for lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 3, vai dizer que o que o Senhor quer de nós é a santificação. Que nós não nos misturemos com a impureza. Se você for lá em Hebreus capítulo 12 versículo 14, como já até citamos aqui, vai dizer que seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O que o Senhor quer de nós? se você for lá em Miquéias capítulo 6, vai dizer que o Senhor quer que nós pratiquemos a misericórdia, pratiquemos a justiça. Está revelado nas Escrituras. Agora, se você quer aplicar isso especificamente em um campo específico da sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com seus amigos, na sua profissão, lembre-se, a santificação é o meio. Qualquer coisa que você vá fazer dentro desses âmbitos que fuja da santificação, então não faça. Observa. Lá no seu trabalho, se está pedindo para você fazer uma coisa contra a lei, contra a lei de Deus sobre tudo, não faça, porque isso não é santificação. Dentro do seu casamento, se alguma coisa não está prescrita na palavra do Senhor, não faça, porque você sim estará santificando o seu lar, o seu cônjuge, os seus filhos. Às vezes a gente quer resposta se a gente posso comprar esse tênis ou essa camisa. Queridos, não é essa a resposta que o Senhor tem para te dar. A resposta é como você será santificado nessa escolha. Qual que você precisa? Se for para você comprar o tênis para depois você querer comprar a camisa sem o dinheiro para comprar a camisa, vai dar problema. Como é que você vai conseguir o dinheiro para comprar a camisa? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós precisamos entender, queridos, que a verdade do Senhor é a palavra dele. A verdade do Senhor está revelada em toda a escritura. E a verdade do Senhor não é uma verdade, ela é a verdade. porque toda a palavra do Senhor aponta para o Senhor Jesus Cristo, aquele que ele mesmo declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu não sou uma verdade, eu sou a verdade. é por isso que ele falando com alguns líderes religiosos, falou assim, examinai pois as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Ele é a verdade, a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que cura, a verdade que cicatriza as feridas, a verdade que perdoa, a verdade que tira o pecado de dentro de nós, as trevas que há dentro de nós e impõe a sua luz, que nos transporta do império das trevas para o reino de luz, o reino do Filho do amor de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade que nós somos santificados. não temos como ser santificados de outra maneira que não seja por meio dos meios que o próprio Deus nos dá e um deles é a verdade da palavra. A pessoa, diz J.C. Riley, a pessoa que pensa ter sido regenerada e que no entanto vive uma vida mundana e de pecado a si mesmo se engana. tem muita gente fingindo de ser crente, brincando de ser crente, mas ser santo, queridos, não é brincadeira. Ser santo não é algo fácil. Como eu falei no início e repito de novo, é mais fácil falar de santidade do que viver a santidade. Tem muita gente que acha que é salvo porque se orgulha daquilo que ela faz e esquece que a nossa santificação vem do Senhor por aquilo que Cristo fez por nós. Sem a ação de Cristo no nosso coração, sem a palavra de Deus agindo na nossa vida, não temos como nem ter a regeneração. É por isso que o próprio Paulo escrevendo no capítulo 10, ele vai falar isso. Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E lá no versículo 17 ele vai falar porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Terceiro lugar, a palavra de Deus é a verdade. Isso mostra, queridos, a autoridade divina das escrituras. Quando o Senhor fala a tua palavra é a verdade, ele está mostrando a autoridade da palavra como poder divino. Aquilo que é escrito e revelado aqui não é algo simplesmente para ser lido como uma historinha qualquer. Não é para ser olhado e observado como um mero livro de lições morais. Olha a coragem de fulano de tal. Olha a fé do fulano de tal. Olha a sabedoria da fulana de tal. Não é isso. A Bíblia não é um livro de lições morais. A Bíblia é um livro que traz uma mensagem de salvação, de redenção por meio de Jesus Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade que santifica. essa palavra tem autoridade e por isso nós dizemos deveríamos assim também ver e não somente falar que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Sabe por que ela é de fé e prática? Porque você dizer eu creio no que diz as escrituras mas eu não pratico as escrituras você não crê nas escrituras. como que você crê numa coisa que você não pratica? Ou você crê e você afirma isso na sua vida diária ou realmente você não crê. É por isso que aquele que lê medita e pratica a palavra esse verdadeiramente anda em santidade esse está sendo santificado na verdade da palavra. É por isso que Tiago chama a nossa atenção dizendo que aquele que ouve mas não pratica é simplesmente como aquela pessoa como o vento que leva a folha lá é como a onda que vai agita e simplesmente acabou. não sei quem já teve a curiosidade quando vai a praia de escrever alguma coisa na margem e aí vem a onda quando a maré sobe e vai lá e apaga tudo. Assim é aquele que lê a palavra e não pratica. Escreveu ali mas foi uma coisa tão rasa que a primeira onda que passou já levou a mensagem. Tem pessoas que às vezes saem daqui e acho que antes de ligar a televisão para ver o jogo ou o fantástico sei lá ou qualquer outro programa a mensagem já foi embora. Talvez ao chegar na lanchonete não lembre nem do texto que foi lido. Por que foi raso? Por que não crer na verdade? E aí não tem como ser santificado nessa verdade. Na verdade do Senhor na palavra do Senhor nós temos todas as instruções para viver de acordo com a vontade de Deus. Você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Então leia a palavra medite na palavra creia na palavra pratique a palavra não tem outro outro caminho o caminho é a palavra o caminho de santificação é a palavra o meio pelo qual o Senhor nos lava nos purifica nos santifica é a palavra é a verdade de Deus revelada na palavra hoje nós temos a oportunidade de sair daqui com essa mensagem no nosso coração e olhar diferente para a palavra do Senhor mais uma coisa que eu gostaria de repetir que eu falei que alguns jovens no sábado também os que estavam aqui ouviram mas vão ouvir de novo vão ouvir de novo muitas vezes nós falamos nós pregamos nós fazemos coisas e achamos que vem de nós mesmos mas o Senhor é quem nos dirige todas é quem dirige todas as coisas não vem de nós mesmos mas vem do Senhor a força para que continuemos firmes no propósito de segui-lo é a palavra que faz toda a diferença e é melhor que você leia um versículo por dia mas meditando meia hora uma hora nele remoendo na lição que você pode tirar dali e praticar na sua vida do que às vezes fazer um cronograma de leitura anual das escrituras simplesmente para cumprir um protocolo se você tem tempo de meditar em 3, 4 capítulos no livro inteiro das escrituras no dia ótimo louvado seja o nome do Senhor não estou dizendo que isso é ruim não mas se for para ler simplesmente para cumprir um protocolo sem tirar nenhuma lição daquilo para a sua vida é melhor que você leia apenas um trecho quem sabe um versículo quem sabe só alguns versículos mas meditando e praticando aquilo que a palavra te ensina na palavra o Senhor revela a sua vontade a nós e a vontade dele é que sejamos santificados santificados na verdade que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos santifique que o Senhor seja glorificado na nossa busca pela santificação pela palavra dele vamos colocar de pé e vamos orar abraço tchau 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 Obrigado.